Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 16 Versículos 19 a 31 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro cheio de feridas Estava no chão a porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico Além disso vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou pai Abraão tem piedade de mim Manda Lázaro manulhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu filho lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro por sua vez os males Agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu pai eu te suplico Manda Lázaro a casa de meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los para que não venham também eles Para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles tem Moisés e os profetas Que os escutem O rico insistiu Não pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles Certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escutam a Moisés Nem os profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos E ele Jesus ressuscitou dos mortos A parábola De Lázaro e o rico Epulão Epulão quer dizer gastador Guloso Essa parábola Nos mostra a ligação profunda Que existe entre o céu e a terra Alguém já disse que o céu É uma casa que nós preparamos Aqui na terra Para morar nela depois que Deus nos chamar O céu que você quer viver Construa-o Construa-o Agora aqui É claro que o que Deus dará É infinitamente maior Do que você pode construir aqui Mas comece aqui Com a caridade Com o serviço Com a disponibilidade Olhando ao redor Não deixando qualquer pessoa Passar perto de você Sem a caridade Sem o amor Sem o serviço Aí você prepara o céu Ou você Traz o céu Para cá Lázaro Este nome quer dizer Deus ajuda Reconheçamos-nos nele Reconheçamos-nos também Junto com outras pessoas Nas quais a ajuda de Deus Se mostra Tão forte Tão significativa Também através Da caridade dos irmãos É palavra De vida eterna A CIDADE NO BRASIL